Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra te fazer e ela é muito importante. Aonde você vai passar as suas férias? Porque ainda tem tempo de você vir passar comigo no MLBB. Se liga no que rolou ontem na live e épico. É o Lapo e o Balmondes vivos. É a nossa chance. Se eu puder perder na base. Ih, mal, os caras chegaram aqui, hein? Matei, matei, matei. Tô destornado. Moleque, eu tô machucando com a minha bolada, hein? Boa. Boa, eu dei um dano. Ai, ai! Carregando. Olha a minha vida, velho! Eu tô sugando a vida do bicho, que da hora. Oh, sorry! Boa! Tomou, vambora. Tomou, tomou, caiu, vai, vai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, boa, vou, 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 vou. Boa, boa, vou, 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 vou. Vamos levar pra Tiff, vai, 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 vai. Boa, boa, Tiff. Boa pra Tiff, se redimimos no final, cara. Boa, Tiff. Olha aí, moleque, nem margem igual. Ah, socorro, esse cara é muito forte. Eu pego pra Tiff. Tá morto. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Patiff. Vai, 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 vai. Batei, batei o cara, batei o cara. Boa, Tiff. Boa. Boa, respeita, velho. Que, tivemos no final, Patiff. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Estou feio, maluco, no final ali, velho. Moleque, eu tava chutando a bola. Ela ia lá, batia, ela arrancava a vida dos caras, velho. Que loucura. E olha, você podia ter jogado comigo nessa live. O link do game tá aí no topo da descrição. Vem passar as férias do Mobile Legends comigo, porque tá irado. E só vamos. E aí, queridos? Tá falando, Patiff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou ser honesto com vocês. Vou abrir o jogo. Posso abrir o jogo? Vocês permitem abrir o jogo? Bom, comecei três vídeos aqui. Comecei a gravar. Meti o meme do meme aqui. Não deu certo. Aí eu desisti do meme. Eu falei, esse vídeo vai ser sério. Vou abrir o vídeo. Cara, eu no máximo podia fazer uma intro de produtor de conteúdo de game. Ih, aí, galerinha! Esse meme pode ser, talvez. Eu vou testar esse meme. Vamos ver se ele dá certo. E assim, né? Você é superstitioso? Eu não. Mas não custa não desacreditar, né? Ah, você acredita? Não, não acredito. Mas você desacredita? Também não desacredito. Né? Vai que é. Que custa? Que custa você pular sete ondinhas da praia no Réveillon? Comer sete lentilhas? É... Jogar uma moeda numa fonte dos desejos? Bom, isso custa o preço da moeda. Mas ainda assim é pouco. O que mais? Você virar o chinelo pra cima pra sua mãe viver mais? Você... Não sei o que mais. Tem várias, né? Eu não acredito em nenhuma delas. Mas eu obedeço todas. Segurança. Talvez. Ah, você é superstitioso? Não. Eu sou... Tô precavido. Nossa, que bosta. Que meme manjado. Caralho. Que vergonha, velho. Desculpa. Desculpa. Que começo péssimo. Vamos ignorar. Começa aqui. Perdi o drone. Perdi o drone. Fiz esse meme manjado. Manjado. Prestio de stand-up. Ainda perdi o drone. Tá foda. Vambora. 10 segundos. 10 segundos. Ainda tem 10 segundos de vergonha. Vou ficar aqui olhando pra vocês constrangido com a minha piada ruim. 5 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Não começa. Aí, começou. Todos esquecemos a piada. Vambora. Vamos tomar cuidado com o pique, porque tá daquele jeito esse jogo, viu? Mas não tem uma partida que não tem um cara pendurado na janela ali. Eu quero subir aquela escada ali. Ô, louco. Os caras já estão botando aquela pressão. Assim a gente curte. A Ashe avançou. Eu vou por baixo. Tem uma Claymore ali. Alvos detectados. Terceiro andar. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Nada, flash neles. Achei um. Terceiro andar. Ai, caraca. Irmãos foram achados. Terceiro andar a todo vapor. Lançando uma granada flash. Lançando granada flash. Lançando granada flash. Você derrubou o desativador. Foi aquela famosa trocada. Ai, eu tava com o desativador. Cara, isso foi um vacilo gigante. O desativador foi recuperado. Olha. O fora vai aquela caveira, velho. Eu não tô conseguindo acertar tiro de longe nesse jogo, não, mano. Muito triste. Aí eu peguei, aí eu peguei, gente. A caveira na escada. Vai interrogar. Boa. Pegaram, mano. Interrogou. Boa, mano. Caraca, esse maluco tava em todas. Foi nice. Bela rodada. O time jogou alinhadinho. Foi nice. Agora a gente vai jogar na defesa. Aí vamos fazer o seguinte. Pô, nessa, então, de trocar de operadores. Sabem que eu queria jogar muito? Que eu tava vendo o pessoal jogando. Eu tô dando umas jogadas de Lion, às vezes, pra brincar. Mas essa eu queria brincar de Bunched. O motivo é claro. Eu ainda não brinquei com essa skin direito. Não, mentira. Eu quero tentar dar uma jogadinha, uma jogada... Eu quero jogar mais rápido na defesa. Eu consegui realmente me acostumar a jogar com eco. Mais recuado, dronezinho colocado, stun, não sei o quê. Mas o Bandit é um boneco que dá pra brincar. Eu preciso treinar o recoil na arma dela. Então, da arma dele. Então a gente vai começar a partida aí gastando um pentezinho pra entender mais ou menos como que eu seguro esse recoil. E, mano, vamos mandar bala no bagulho que o bagulho é louco. Certo? Confia. Respira e vambora. Ah, e ele tem C4. Isso é um outro fator legal dele. Ou é tirado o C4 do Bandit? Eu não lembro. Mas talvez tenham tirado o C4 do Bandit. Já mudaram tanta coisa nesse jogo, né, velho? Eu já não sei mais. Podem ter tirado. É uma certeza? Não. Eu espero que não. Gostaria de ter C4 no Bandit. Gente, eu não lembro. Não, tem C4 ainda. Nossa, é... Bom, vambora. Vamos colocar o choquinho. É, aqui mesmo vai ser. C4 ainda está com essa parede. Mas nesse mapa pode passar o tempo que for. Acho que eu nunca vou acostumar com ele, velho. Beleza. Ah, deixa eu treinar o recoil. Olha, não tem recoil essa arma. Isso é da hora, isso é da hora. Gamer iniciado. Gamer iniciado. Tchau. Tchau. Linho pronto Resta um agente inimigo vivo Que isso, velho Bandit na sua direita, bandit Aí, no fim do corredor TPS seu, segura Tem PC, o cara quer que eu segure 1 minuto 40 com 2 bomb Tá dronando Tá dronando Tá dronando Caralho, velho Nice C4, bro Olha o maluco, que cagada Quem que falou que cagada? O cara que tá bom, tudo bem, ele jogou bem Não dá pra falar Ela falou, o cara que tá aí, o perú último no time Mas ele matou dois Foi bom, porra Mandamos bem, mandamos bem Eu não sabia de que lado o cara vinha Eu preferi esperar a hora que eu tive uma certeza Eu sabia que eu ia evitar essa treta E é por isso que eu queria jogar com o Bandit Vocês viram? Que boneco gostosinho de jogar, né? Ajuda o time É um boneco maneiro Beleza, vamos se concentrar agora O que mais eu queria... Ah, eu queria brincar com o Lion Foi o que eu falei pra você Eu tô afim de brincar com o Lion também O que a gente consegue aí Dividir esse time Eu vou impedir um clutch do cara, hein, velho Deve ter estragado o vídeo dele Porra, agora que eu tô pensando aqui Deve ter deixado, né? Essa foi boa, essa foi boa Deu certinho, deu certinho Evitei um conflito com uma C4 Olha, mano Eu tô... Ô, mano, na moral O problema de ganhar essa partida é que vai... Eu vou ter que postar aquela piada ruim no começo do vídeo City Bom, nada é perfeito, né, chat? Se vocês querem Rainbow Six, eu posso ter Rainbow Six Se vocês querem jogada boa, a gente pode jogar da boa Se vocês querem piada boa também Aí... Ih, lascou Aí a gente tem que trocar o canal aqui, velho Aí apertou Beleza Os trolis estão sendo posicionados Eu consegui pegar um dos bombes O meu time pegou o outro Ok, vai ter jogo Vai ter games Vai ter games Já que eu não conheço direito as marotadas desse mapa Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a galera Beleza, eu tô com a galera Beleza, a COGzinha Vou evitar o conflito a todo custo Deixa o Glass garantir aí que tá safe O Drone, peraí Deixa eu botar pra você Deixa eu botar Mais dois aqui, ó Caraca, Lec Caraca, Lec Caraca, Lec Caraca, Lec Lançando meu Drone Caraca, Lec Ah, que mole que eu dei Ele tava muito paradinho, velho Olha, mentira Ele tava andando agachadinho devagar Como eu não escutei, mano Ele veio no áudio, Lec Ai, que raiva Ih, só sobrou um brother Ah Aliados neutralizados Era só eu ter matado esse Dan, velho Nossa, não era difícil, Lec Olha, o maluco foi num pré-fire Olha só Não era difícil ter matado esse cara, Lec Ah, eu usei o Slion até que Não, eu usei o Slion errado Podia ter usado melhor o Slion Ah, que raiva Tudo bem Ponto decisivo pra gente 2x1 ainda A vantagem tá aqui desse lado E a gente agora vai defender O que pode ajudar bastante Do que jogaremos? Cara, deu certo de bendição na última Mas não é sempre que dá, né? Vamos, vamos na clássica Valkyria Já não vamos Porque o cara pegou Ih, agora Agora eu buguei Não sei o que eu vou jogar Hoje é dia do Bandit, velho Hoje é dia do Bandit Então vamos Focar no menininho Eu acho que tem que caprichar, hein, velho Esse último aí dá pra ter Dá pra ter lebedas to win, hein Mas tudo bem Mantenha a área e as bombas protegidas Nossa, que bomba esquisita Mano Ai, cacete Não sei nem onde pode ficar, mano Por que? Ah, não Aqui não é rotação, não Beleza Dá sentido quebrar? Não me parece Mas tudo bem Eu não sei onde pode chokes Choquitos 10 segundos restantes São mais 5 segundos Dispositivo ativado Dispositivo ativado Peraí, acho que faz sentido Fechar essa linha aqui Bombo localizada Pelos inimigos Proteja Revolta o novo carregador Boa Sessor ativado Ativado F*** F*** Troca de carregador Ah Eu não acredito que eu não matei De novo esse mesmo cara Mano Peguei o tiro na cara Choro no pescocinho Vamos time Capricha Que da hora Tá ali ainda Tá ali Marcando Real time Real time Tá tomando ping A torta é direito Pegou a câmera Mano Aliados Aliados Eliminados Eu não tô crendo que esses caras vão virar não Ah Defender quinta rodada Vamos ver se o spot é bom Velho E uma Nossa velho Que eu tô mais brabo É que eu acertei aquele tiro Mano Será que não foi boquita mesmo? Eu tenho muita certeza que foi boquita Será? Teremos Ah Espero que seja pelo menos um bombe bom Se for naquele bombe lá de cima Eu tenho um lugarzinho pra ficar com o drone ali Dá pra ajudar Ai Meu Deus Vambora Dá pra ver o bombe Como eu sou burro Agora eu vou ver o bombe Não precisa da expectativa do bombe Bom, tudo bem Proteja as bombas Xiii Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Xiii Pô, eles não estavam pegando termite Nem o Nem o maninho que Que fura as paredes Foi reforçada Aziz e Esperança Cara, eu garantir corredor também Era uma boeníssima Né? Vai botar um reforço aqui Ah, vou fazer o seguinte Garantir os bombas Os inimigos localizaram uma bomba Com o meu campeonato A porta está bloqueada Gente, cadê eu? Ah, resta um inimigo Que isso? Como assim resta um inimigo? Fazendo busca What? Ganhamos num DDoS? Ah, eu tô ali atrás Gente, ganhamos num DDoS Nem precisava levar essa partida Caiu todo mundo O time dos caras O maluco foi desistindo Qual é que é? Mas que loucura Ganhamos um DDoS, mano Olha aí, mano Eu com cinco kill Não vou ficar em primeiro ainda Não vou ter ponto É carregado Porra Porra, ainda não fiquei, mano Que final inesperado Eu estou desacreditado Você acredita? Você acredita nesse final? Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado por terem assistido até aqui Pô, era pra estar eu aí, velho Pô, que injusto Mas muito obrigado, gente Vocês foram incríveis Mais um vídeo irado aí Foi da hora Jogamos bem de bem Deixa eu ter feito Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau